Neste item expositivo, a ideia é mostrar a passagem do tempo em relação ao sol. Então, utilizando o sol como referência, a gente consegue ter ideia de que horas são. O primeiro ponto a se observar, que faça o aluno pensar um pouco sobre, é que exatamente essa placa preta simula qual seria a trajetória do sol aqui no céu. Então, observa que nós temos aqui os horários, números romanos, e conforme o sol bate com uma certa inclinação na terra, nós temos a projeção da sombra aqui no ponteiro. No caso, estamos às 9 horas da manhã, então observa que aparece o número 9 romano sendo projetado aqui no ponteiro. Essa inclinação não é qualquer uma inclinação corrigindo a longitude, certo? De onde a gente estava aqui no hemisfério. Observa que o relógio do sol tem um alinhamento com um eixo também norte e sul, e conforme o tempo vai passando, conforme o sol vai se deslocando na esfera, nós temos a projeção dos números. Então, a ideia aqui é que o aluno consiga ter a união entre as duas grandezas físicas, tempo e espaço. Ou seja, o deslocamento da trajetória do sol ao longo do dia consegue se observar a variável tempo. Então, a gente consegue transformar a grandeza espaço em grandeza tempo através do relógio do sol. Ele não tem uma precisão muito boa, porque a trajetória do sol varia com os dias do ano. Isso a gente consegue ver no Gnomon, que eu vou mostrar daqui a pouco. Então, com o relógio do sol, é importante ele ressaltar que essa inclinação é exatamente a trajetória. Então, ele consegue ter a ideia que o sol vai fazer exatamente essa trajetória ao longo do dia no céu. Então, aqui nós temos o nascer do sol, então só observa que nós temos os valores 9, 8, 7, certo? Que são as projeções. Aqui nós temos o meio-dia, que fica bem em cima, e na outra estrividade, 1 hora da tarde, 2 horas da tarde. Então, na hora que o sol estiver aqui, ele vai bater e vai projetar o número 2 no ponteiro, e vão ser 2 horas da tarde. Então, para ele ter essa ideia, essa inclinação também está relacionada com a inclinação de rotação da terra. Então, isso é corrigido para que tenha uma maior precisão na amostragem do tempo. Obrigado. 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 Obrigado.